Esse é o Acapso, e nós vamos falar da posição do Alckmin quando perguntado sobre o impeachment, hein? É, rapaz, os deputados do PSDB foram lá cutucar o Alckmin. E aí, meu amigo, como é que estão as coisas? Tudo bem? Acordou bem hoje? O que você acha do impeachment do Lula? Vamos entender o que ele respondeu aqui. Essa notícia foi sugerida por Fábio Caloteiro, Satoshi Nakamoto e John Galt e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? A situação do Lula está estranha, né? Está perigando aqui, a economia não está indo bem, o governo dele não tem apoio no Congresso, a situação está piorando sensivelmente. Cada vez que ele fala uma besteira no exterior, a imagem do Brasil fica mais suja um pouquinho. Então, no final das contas, é só natural que o pessoal fosse lá perguntar para o Alckmin o que ele acha dessa coisa, né? O que você acha aí, Alckmin? Que tal a gente começar a movimentar as coisas, né? E, pois bem, dizem que o Alckmin falou que o presidente é o Lula e nem quis conversar. Não quis nem bater papo, nem na brincadeira fazer isso, né? E aí, o cara aqui do G1, que, lógico, é um lulista, né? O cara do G1 que está reportando isso, né? Falou assim, ó, não porque... Ele foi perguntado porque não havia... O PSDB não reconhece, mas existia um clima de fazer com o Lula que foi feito com a Dilma, diz um senador da oposição. O parlamentar se refere ao fato de que Dilma Rousseff enfrentou um processo de impeachment e acabou afastada graças ao apoio do seu vice, Michel Temer. Não, não, não. Quando Michel Temer resolveu apoiar o impeachment da Dilma, ela já estava quase caindo. Ele é que entrou ali na coisa para apoiar, mas ela já está... A Dilma caiu por causa das enormes manifestações que foram feitas e por conta da política econômica dela muito ruim. Ela destruiu a economia brasileira completamente, né? E o Lula está no mesmo caminho. Por enquanto ainda não. Agora, esse é o problema que eu falo para vocês. Eu acho que ainda não está na hora do impeachment, infelizmente. Ah, o Lula já fez crime de responsabilidade? Já fez, já tem a pedalada lá do INSS, já de 7 bilhões de reais, que já é uma pedalada fiscal, já dá para botar impeachment nele. Mas é o que eu falo para vocês. É componente essencial do impeachment crise econômica. O pessoal tem que estar sentindo que o país está indo mal. Por quê? Porque, repara, a classe política prefere a estabilidade política. Ela prefere ficar tudo quieto. Deixa quieto, daqui a pouco acaba o governo, coisa e tal, né? Mas, se a economia começa a ir para o saco completamente, aí a coisa muda de figura. A minha visão é que a economia está indo para o saco, mas ainda não está a catástrofe que seria necessária para o impeachment do Lula, né? Eu imagino que a gente vai ter essa chance mais ou menos em algum ponto do ano que vem. Mas vamos ver como é que a coisa vai caminhar. E aí, é aquele negócio, se o Alckmin quer ou não quer, é menor dos problemas. O pessoal fica nessa ideia de que foi o Temer que fez o impeachment? Porcaria nenhuma. Quem fez o impeachment foi a própria Dilma. A Dilma que fez a merda que ela fez no mandato dela, que daí não tinha outra alternativa. O povo só foi lá para tirar ela no final das contas. Então, o cara está falando aqui que não que é o caso do Gonçalves Dias e coisa e tal. É, isso é muito estranho. Eu acho que o Lula tem que ser investigado por isso mesmo. Eu já falei para vocês que existe responsabilidade do Palácio do Planalto ali. Se é o Lula que vai perder a cabeça, se é o Flávio Dino, se é só o Gonçalves. Gonçalves Dias já perdeu a cabeça, né? Quem vai ser responsabilizado ali a gente não sabe, mas tem que investigar esse troço, porque claramente houve omissão do pessoal responsável pela segurança do Palácio do Planalto. A dúvida que fica é, foi omissão porque eles são burros e idiotas ou foi omissão porque eles queriam que acontecesse aquilo? E isso é a grande questão que a gente precisa responder agora na CPMI e coisa e tal. Que houve omissão, não tem mais dúvida. Com as imagens que a gente tem ali, com o que está mostrado ali, evidentemente houve omissão. O pessoal acabou entrando com muita facilidade no Palácio do Planalto. Não existe prédio público no mundo que seja tão fácil invadir. Se o pessoal quisesse invadir, sei lá, a prefeitura do Rio de Janeiro aqui não conseguia invadir do jeito que invadiram aquilo ali. Agora, a questão é, essa omissão foi por incompetência, negligência, imprudência e imperícia, ou foi por... foi de propósito. E aí que é a grande questão, né? Mas, enfim, o Alckmin, então, falou que ele não é mais um tucano, virou lulista. Tem gente falando esse papo. Não, porque o Alckmin agora é um lulista, que ele não vai querer fazer isso e coisa e tal. É, meu amigo, não. É o que eu falo pra você. Não é o Alckmin que decide essas coisas. O Alckmin, meu amigo, vai estar lá, foi colocado lá pra ser o receptáculo final dessa história quando der merda no governo Lula, né? A questão toda... O que tá faltando agora não é a vontade do Alckmin, como nunca foi a vontade do Temer. Não era isso que fez diferença. É lógico, no finalzinho, quando o Congresso decidiu votar o impeachment, foi importante o Temer ter se posicionado. Mas a coisa toda só chegou naquele ponto porque já havia muita revolta popular, já havia muito clima pra impeachment antes. E esse clima pra impeachment exige economia má, né? Todo mundo que teve impeachment aqui foi porque a economia deu merda. O Collor foi a mesma coisa. O Collor teve impeachment lá atrás. Você pode dizer que o Collor mereceu por inúmeros motivos. Eu acho que mereceu. Só aquele confisco da poupança que ele fez, só por aquilo ali, ele já merecia o impeachment. Mas o que fez haver o impeachment do Collor é que já tava uma merda a economia no momento que foi feito o impeachment, né? Ele tinha feito o plano Collor dele, num primeiro momento funcionou, a inflação caiu e coisa e tal, mas logo em seguida começou a dar merda de novo e aí já tava todo mundo puto com ele. Aí a economia é que fez a diferença na história, né? A Dilma, a mesma coisa. Por que a Dilma caiu? Por que o Lula não caiu no governo dele nos dois primeiros governos? Motivo tinha, tinha um mensalão, tinha um monte de roubalheira lá em Brasília que o pessoal sabia. A questão é, durante o governo Lula, a economia não ficou tão ruim quanto precisaria estar pra chegar nessa situação, né? Mesmo no segundo governo Lula, que a coisa já começou a ficar pior, ele saiu e deixou a Dilma. Então foi na Dilma que a coisa estourou. Então essa que é a minha visão da coisa. Eu acho que o Alckmin quer o impeachment, mas ele tá fazendo isso perto. Ele não tá colocando, não tá se colocando ainda como alternativa, porque ele sabe que isso seria precipitado agora. Não tem clima neste momento pra impeachment, né? Então ele tá esperando. Eu tenho certeza que quando chegar a hora certa, vai nascer no coração dele o interesse pelo cargo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.